Música Ainda tornado em gosto, nem deixe passar Foda viu Bora! Iuuu! Aaaaaaah! Bora! Vem! R I C C Ya! Yuuu! Ah messages! Vai retornar os quilômetros também, viu? Mais dois! Deu uma parada aqui pra descansar. Aí estamos com meus amigos aqui de Cajuru. Naquele penúltimo trião aí do Cajuru. Esse aqui era o último, né? O último trião do Kaká. Isso, trião do Kaká. Esse aqui era o puxador? Esse puxador. Puxador também? Puxador também? O trião lá estava muito top. Esse aqui também está bacana também, né? Demais, demais. Salve Guaraná Team Race. Turma Guaraná Team Race? Galera, você anda lá em conversão e vem com a top. Qual que é o número? 9, 137, 9, 8, 8, 25, 3, 3, 6, 8. Vai ter uma trilha top. Beleza, gente. Depois aí no vídeo eu vou tapando aqui em cima. Vou tapando o número. Se vocês querendo andar lá em Cajuru, vocês chamam essa galera aqui. Gente, tria lá. Espetacular. Aqui as trilhas feias do trilhão. Trilha muito top. De Sidona. Passa dentro das grotas fundas. Mas é muito legal, hein? Chama a galera aí. Que eles vão estar lá recolando o cabo com vocês. É nóis. Guaraná Team Race. Obrigado. O que é isso aqui, amigão? Modo Desafim? É. 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 Agora aqui, gente, é o Modo Desafim. Os caras subindo o morrão aqui. Modo Desafim, gente. Aqui no trião do Lago da Prata. Esse aqui é o Modo Desafim da... Olha. Falhou. Deu para subir, não. Ó, levei a gatilha, hein? Opa. Falhou. É 230, hein? Falhou. Já venceu. Tá bom, fi. Dá oportunidade aos outros, hein? Deu para subir, não é? Não precisa sair nada e liguei o arco. Nossa, seu Deus. Que é isso, hein? Deu um tranque, hein? Opa. Quase. Tem que acelerar mais no morro mesmo. Né? Vem na manhã, vem de morro. Ele mete a moto até a estabilidade. Vem na manhã, vem de morro. 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 Uhul, subiu aí, ó. Primeira, primeira. Pra ver, você vim de primeira e passa lá, é só opção. Faltou um tinho de pressão. Aê, Papai Noel. Foi, ó, foi, ó. Foi, ó, vem. Opa, quase. Aê, ó. Você viu, Motenba e subiu foi de primeira também. Nossa, Deus. Ponto morto. Ih! Gente, morro do desafio, hein? Morro do desafio, trião, Lagoa da Prata. Ó, tô caçando. Ó, ó, ó. Ó, pera aí. Pera aí que lá vai um, hein? Pera aí. Quase, hein? Quase, hein? Ai, ai. Filmou direitinho. Ó! Opa! Ó! 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 O que é Deus? Você está faltando só acertar a mão, senhor. Você está... O que é Deus? Nós estamos chegando aqui em uma fonte de apoio, na Água da Prata, tem um café aqui. Isso aí, olha. Agora balei tomar uma água, né? Vendo essa parada aqui, nós estamos aqui no ponto de apoio, aqui do trilhão de Lago da Prata. Você é bravo, hein? Aí, gente, olha. O ovo vem tomando café, cafézinho deles aí, ó. Suquinho e pão. Já tomou café já? Não. Qual que é a cidade sua? Lagoa da Prata. Você é daqui mesmo? Lagoa? Você já faz essas trilhas aqui, já ou não? Já, oi. Mexe mesmo. Depois você chama lá, né? Vem cá, oi, dá um rolê, oi. Vamos embora. Alô. Alô, até lá. Aí, gente, o jipinho aí, ó. Jipinho bruto. O que é todo isso? O jipinho aqui, ó. Ô, Xander, esse jipinho serve pra você? Dá pra brincar, não dá? Já pulou, viu? Olha a suspensão dele, Xander, olha lá. Tem jeito da manutenção. E prepara também, igual moto. É igual moto, tem jeito de preparar. Tem jeito de pôr pressão ou não? Pôr mais duro ou pra rampar, ó. Pulou assim? Olha a distância dela. Tem mais que é moto, hein? Gente, ela tem o quê? Uns cinco? Uns sessenta de curso? Tem mais, hein? Mais ou menos, né? Tem curso demais. Deve você ver? Isso aí, ó. Olha os outros lá, os outros jipinho. Que os lá tá parecendo aquele safari. Tem lá, igual o do vovô hoje, velho. É, ó. Aí, gente, a galera aí, ó. Tomando cafezinho. E nós vai seguir agora, hein? Nós vai seguir, continuar o trião. Seguindo rumo, a saída lá, a igreja. Ô, mas não traz o chão, não, pelo amor de Deus. Mesmo? Chão dá trabalho, não dá? Chão dá trabalho. Olha aí. Tá vendo que eu tô do trabalho? Vem que enxar a motelar. Enxar. Ah, não. Olha lá a corda lá na frente lá, gente, ó. Deu uma chuva aí, merda, né? Bora acelerar, né? Gente, a continuação do trião. Fedeira mais top, já vocês veem. Fedeira bonita. Fedeira. 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 Fedeira no BR aqui. Bora que bora, hein? E aí, galera, né, tanto que foi, vai funcionar os modos de onda, né, com a rocinha, aí, todo mundo chegou. Vou lá pro carro lá, tomar a moto, depois eu vou vim aqui pra gente almoçar. Uh, vião teve, muito bom, viu, top, 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 é um gostoso de andar, viu. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.